Então, bom dia a todos. Hoje estamos dando início ao nosso curso de cartografia e geoprocessamento para o planejamento territorial. Eu sou a Flávia, apresentei para vocês o Danilo, o Diego, técnico de geoprocessamento e a Ana, que vai fazer estágio de docência com a gente, também vai dar um apoio na disciplina. Bom, tem esse nome da disciplina, né, cartografia e geoprocessamento para o planejamento territorial. O que tem essas coisas a ver com o planejamento territorial? Então, vamos lembrar, principalmente para aqueles que estão ou pretendem forçar planejamento territorial, né, que de forma geral, quando a gente está falando de planejamento territorial, a gente está falando de estruturar, de propor um conjunto de ações que a gente considera mais adequada para conduzir uma determinada situação territorial na direção daqueles objetivos que a gente almeja. E para a gente fazer, estruturar, propor, pensar, a gente precisa conhecer, é claro, o nosso objeto de estudo e intervenção, que é o território. Vocês têm discutido bastante sobre o território esperto, né. Se a gente precisa conhecer esse território, não vai ter como escapar. A gente vai ter que coletar, integrar e analisar dados que são de diversas fontes, de várias áreas do conhecimento. São dados demográficos, e aí todo mundo que fez disciplina com o professor Léo. São dados socioeconômicos, são dados ambientais, vai lá, para quem fez disciplina com a professora Kátia. E são dados espaciais. Esses são dados, são espaciais. E eu adoro esse slide, eu adoro dizer que os dados espaciais, eles são especiais, né. Quando pensa nisso, faz o coraçãozinho. E por que que eles são especiais, né? O que que o dado espacial, ele tem diferença de um dado normal? Muitas coisas. Mas a mais óbvia, né, é que o dado espacial, ele tem uma geometria, né. Então, ele, ah, é um determinado ponto, né, é um determinado polígono. Então, o que que vai diferenciar o dado de um dado espacial em sua essência? É a localização, certo? Então, num dado espacial, a gente explicita a localização das coisas. Não basta estar as coisas numa planilha de Excel, que tá trazendo atributos sobre uma determinada família, sobre uma determinada coisa, uma determinada entidade. Não, a gente precisa saber onde está aquilo. A gente precisa saber a localização. Esse é o dado espacial, né. E essa localização, ela vai ser descrita, seja pelas latitude e longitude, x, y, ou simplesmente por um endereço. E aqui eu quero que vocês levantem a mãozinha. Pode ser levantar a mãozinha aqui do chat. Quem que já trabalhou com algum dado espacial? Levantar a mãozinha do chat. Algumas mãozinhas levantadas, né. E quem já usou um dado espacial? Usou. Todo mundo, gente. Levanta todo mundo, geral, a mão. Porque todo mundo já usou dado espacial. Vocês já não usaram o Waze, não usam o Google Street. Então, acho que tem uma grande vantagem essa questão do Google. Por mais que a gente fale mal dele e tenha mil defeitos e viva, monitora a nossa vida. Eles popularizaram os dados espaciais. Então, hoje, eu lembro quando eu fiz mestrado e eu falava que eu estava fazendo mestrado em censureamento remoto. Eu e a professora Carol, nós éramos colegas de mestrado. E aí, todo mundo me olhava assim. Eu lembro de um professor de inglês que me deu o controle remoto. Falou, você que faz mestrado em controle remoto. E como se eu tivesse capacidade de consertar o controle remoto. E hoje, quando alguém faz essa cara para mim, eu falo, Google, imagem do Google. E aí, todo mundo, ah, entendi. Tipo, todo mundo sabe o que é uma imagem orbital hoje em dia. E eu falei que os dados espaciais, eles são especiais. Um dado geográfico, um dado espacial, ele vai relacionar um lugar, uma localização com o tempo. Essa informação que a gente tem do território, ela sempre diz respeito a algum tempo. Um atributo, uma característica desse lugar, dessa localização. E os problemas com os quais a gente vai, a gente lida no planejamento territorial, eles dizem respeito ao lugar no espaço. Precisa ter ser tratado como espacial, como territorial, de maneira explícita. E a importância do onde. Então, é importante, por que que não é um curso de estatística, um curso de uma planilha? Porque aqui, o onde importa. A gente precisa incluir o espaço como uma dimensão analítica para o nosso trabalho. Porque ele vai prover um contexto que é super importante para entender os fenômenos e tomar as decisões. E eu vou trazer agora um exemplo super clássico em geoprocessamento. Qualquer livro de geoprocessamento que vocês abram, vai ter esse exemplo. Que é o exemplo do doutor John Snow, em Londres. Em 1854, John Snow. É um médico, é verídico, não é Game of Thrones. Que era uma época que estava tendo uma epidemia de cólera, em Londres. E tinha um médico intrigado com essa epidemia. E resolveu, teve a brilhante ideia, não tinha computador, ninguém falava de geoprocessamento. De mapear as mortes por cólera. Porque não se sabia nada sobre a doença. Então, quem sabe a gente não descobre alguma coisa sobre a doença com o mapeamento daqueles que morreram da doença, né? Dos óbitos. E ao mapear, um simples mapeamento, é colocar os pontinhos, ele identificou clusters. Então, mortes concentradas em algum lugar, em algumas áreas da cidade. E isso aqui é um texto dele. E aí, quando ele foi para esse lugar, ele se deu conta que quase todas as mortes tinham acontecido numa distância curta de uma bomba. De uma bomba de água. Então, aí ele vai falando, ó, tinha só 10 mortes em casas que estavam situadas perto de outra bomba. Ele só viu 10 mortes que estavam perto de outra bomba. E ele ainda investigou. E desses 10, as famílias dos mortos falaram que as pessoas iam nessa bomba de Broad Street, porque preferiam a água dessa bomba. E tinha outros casos que eram crianças que iam para a escola perto dessa bomba de água, né? E o que ele fez? Interditou essa bomba de água. E com isso, conteve a epidemia de cólera. Antes mesmo de saber, de entender, de saber muito sobre essa doença. Bom, e agora vamos voltar ao nome da disciplina, né? Cartografia, geoprocessamento, para o planejamento territorial. Afinal de contas, o que é cartografia? É uma área do conhecimento que vai tratar da representação do espaço geográfico. Então, vai tratar de representar. E o geoprocessamento, ele é uma área do conhecimento que vai usar técnica matemática, computacional, para tratar e analisar fenômenos e processos que ocorrem nesse espaço geográfico. Então, tem uma relação bem forte entre a cartografia e o geoprocessamento. É um curso de cartografia, esse aqui. Na verdade, a gente vai ter poucas aulas de cartografia. É uma cartografia básica para subsidiar os trabalhos em geoprocessamento. E vão ser, claro, instrumentos indissociáveis do planejamento territorial. A cartografia, o geoprocessamento, agora, a partir desse curso, vão fazer parte da maletinha de ferramentas que vocês terão como planejador territorial. Certo? Bom, qual é o objetivo desse curso? Qual é a ideia? É dar o pontapé, dar o start em vocês para começar a colocar as ferramentas nessa maletinha de planejador territorial. Então, essa disciplina vai oferecer um panorama geral da área de cartografia e geoprocessamento, com ênfase na aplicabilidade em estudos que subsidiem o processo de planejamento territorial. Então, a gente já vai exercitar isso nesse curso. Então, a disciplina, para exercitar isso, a gente adota uma abordagem de aprendizagem baseada em projetos. É o que eu falei lá no início, para quem chegou bem cedinho, antes da aula. Vocês vão aprender aqui fazendo. Vocês vão ter um problema de interesse de vocês, que motivam vocês, que vocês acham bacana, já pode até pensar. O que vocês querem? Ah, eu quero mobilidade. Eu quero algo na área ambiental. Porque vocês vão ter que ter um tema, um trabalho, e desenvolver um projeto. E é nesse projeto que vocês vão aprender, utilizando os conteúdos. Então, com o auxílio dos conteúdos trabalhados ao longo do curso, vocês deverão ser capazes de desenvolver um projeto aplicado de geoprocessamento, que vai incluir, desde a modelagem conceitual do problema, o que eu quero responder, o que eu quero entender, diagnosticar, até a análise dos resultados. Então, o curso vai oferecer subsídios que permitam a vocês aplicar fundamento e técnicas de cartografia como suporte ao planejamento territorial, compreender que os dados espaciais são especiais, né, essa natureza diferenciada dos dados espaciais e sua representação, elaborar e interpretar representações cartográficas, muito importante, manipular e interpretar dados de fontes diversas, porque isso vai fazer parte do cotidiano de vocês, construir um banco de dados já referenciado, que é algo que vocês vão ter que fazer no projeto de vocês, e aplicar técnicas para visualizar, tratar e analisar dados espaciais a problemas relacionados ao planejamento territorial. Certo? Então, a gente vai ter uma primeira parte do curso, que é de fundamentos. A gente vai discutir na sexta-feira, o problema de representar o espaço nessa caixinha que é o computador, né, quais as estruturas de dados, que tipos de dados geográficos que a gente utiliza. Em seguida, a gente parte para uma série de aulas sobre cartografia, alguns conceitos básicos de cartografia, muitos que vocês já viram no ensino médio, sistemas de coordenadas, projeções cartográficas, elementos de um mapa, o que é cartografia sistemática e temática, vocês vão relembrar essas questões, que imagino que vocês já tenham alguma familiaridade. Vamos discutir a questão da escala, que é bastante importante quando a gente lida com o geoprocessamento e com o planejamento territorial de forma mais ampla. E na parte dois, já mais específica, vamos falar de coleta, manipulação e análise de dados geográficos. Então, vamos falar de fontes de dados, desde a infraestrutura de dados espaciais, fontes de dados ambientais, sociodemográficos, o que é modelagem numérica de terreno, como tratar e analisar esses dados, uma breve introdução de análise espacial de dados, e censuramento remoto, uma aula de censuramento remoto. Uma semana. Como é que vai ser a dinâmica desse curso? Então, as atividades que eu proponho, em cada semana, elas vão abrir todas terças-feiras, após uma aula síncrona. Então, geralmente, essa aula mais teórica, ela vai ocorrer na terça-feira. Às vezes, principalmente, a gente tem alguns feriados aí pela frente, ela pode ocorrer na sexta também. E as atividades, elas vão, as tarefas, em geral, disponíveis para vocês fazerem ao longo da semana. Então, eu peço que vocês organizem o tempo de dedicação para a entrega dentro desse prazo. Mas eu vou ajudar vocês a organizar esse tempo de dedicação. Eu quero que vocês bloqueiem na agenda de vocês. Terça-feira, das 10h a 1h. Sexta-feira, das 8h às 10h, é o horário de se dedicar à cartografia e já ao processamento. Então, mesmo que eu não esteja aqui falando, eu não pretendo falar muito, ter essas aulas teóricas muito longas, elas estão mais sintéticas, mais objetivas, eu vou estar aqui presente, né? Ou nesse espaço do Google Meet, ou no espaço que eu vou chamar de nosso laboratório virtual, que é no Gather. E usem esse tempo para trabalhar, seja individualmente, seja com colegas de vocês no trabalho, porque eu vou estar ali para dar toda a assistência. Então, em vez de ficar empacado numa coisa que não funciona, e ficar 3 horas naquela coisa empacada, não. Tenta, claro, sempre começa tentando, mas aí vocês vão ter o suporte para perguntar e para a coisa fluir de uma maneira mais rápida, né? Então, em geral, as aulas teóricas acontecem nas terças, haverão exceções, né? Mas nós teremos muitas dinâmicas de grupos, os momentos práticos, embora a gente não esteja no mesmo espaço físico, é legal que a gente esteja no mesmo espaço virtual, para que possa tirar dúvida na hora. Então, essas 5 horas do curso, terça e sexta, reservem para trabalhar nas coisas de cartografia e geoprocessamento, e lembrem que o curso ainda tem um, é TPI, ainda tem um I individual de 3 horas. Então, também se organizem para ter essas 3 horinhas adicionais, para vocês fazerem as atividades de geoprocessamento. avaliação, né? Ela é realizada ao longo de todo o curso. Então, quem já trabalhou comigo, quem já fez aula comigo, tem alunos que já fizeram aula comigo aqui, sabem que não tem surpresa comigo, né? Não é algo que chegue no final, vai ter uma grande surpresa. Então, aqueles que vão até o final do curso, né? Eles vão passar, porque eles vão apresentar um bom trabalho, né? Eles vão no assessoramento, vão apresentar o trabalho para mim, vão discutir o trabalho comigo, e certamente terão uma boa nota. E essa nota, ela vai ser dividida em duas partes. São as atividades individuais, tem uma série de atividades práticas, individuais, que vocês vão entregar via mudo, e o trabalho em grupo, que é onde vocês vão, de fato, aprender, né? No qual vocês vão ter que participar dos atendimentos comigo, né? Que eles podem ser síncronos no horário da aula, e é o que eu aconselho, e podem ser também, só um minutinho aqui, e podem, ah, não pude participar da aula por um motivo, minha internet não estava boa, etc. Pode ser assíncrono também, pode ser que eu mandar uma mensagem, um vídeo, o que quiser, que eu atendo também, né? Então, nesse trabalho em grupo, vocês vão ter que, vão começar a se reunir, eu diria que hoje, porque hoje a gente vai ter uma atividade que é um aquecimento para o trabalho em grupo, vocês vão fazer uma proposta de trabalho, que vocês vão apresentar daqui a algumas semanas, então isso vale nota, como trabalho final, e no final do quadrimestre, vocês vão apresentar um seminário, né? E também o trabalho final escrito. lembrando que se o aluno, né, se o grupo não puder participar do encontro síncrono, pode sim mandar um vídeo, mas o encontro síncrono não é super legal, porque a gente troca a ideia na hora, o colega faz pergunta, é sempre mais bacana, né? Recuperação? Recuperação é fazer os trabalhos, então, o que é a recuperação dessa disciplina? Às vezes tem algum grupo, alguém que tem um pouco mais de dificuldade, por algum motivo, né? E aí a recuperação da disciplina é um prazo a mais para realizar as atividades. E eu deixei já no Moodle todo o plano de aulas, vocês têm cronograma, o que a gente vai fazer em cada encontro, que não necessariamente, por exemplo, tem muitos, tem muitas sextas-feiras aqui, tá prática, a introdução ao software QGIS. Então, é uma sexta-feira que eu entendo que é dedicada a vocês pegarem o vídeo tutorial que ensina a fazer algumas coisas no QGIS, ficarem fazendo em casa, conectados com o nosso laboratório virtual, e vão tirando dúvidas comigo ou com os outros colegas que estão conectados no mesmo horário, no laboratório virtual. Então, para a gente ter essa dinâmica e essa disciplina, de fazer esse momento prático ao mesmo tempo, né? Que aí a gente pode tirar as dúvidas na hora. Então, tem aqui as atividades que a gente vai ter ao longo, tem no dia 9 de março uma apresentação de propostas de trabalho, que a gente vai discutir a partir da próxima semana, a gente já vai começar a definir que trabalho é esse que vocês vão fazer, né? e no dia 9 de março vocês vão apresentar essa proposta e, opa, no dia 20 de abril é a entrega do trabalho final e começam as apresentações que podem se estender até o dia 23 de abril, certo? Quando a gente encerra a disciplina e avalia. Bom, voltando ao título, ao nome da nossa disciplina, né? Eu falei que cartografia e já processamento são instrumentos indissociáveis do planejamento territorial e a cartografia, se a gente for parar para pensar, né? Ela, como atividade, ela já existe desde os primórdios da humanidade, né? Ela vem dessa necessidade que o ser humano tem de aprender e representar o mundo que vive, né? E a gente já tem registros de mapas, né? Entre aspas, como esse da figura, né? Uma representação em argila já 2.400 anos antes de Cristo e, obviamente, a cartografia foi evoluindo com o tempo. Aqui a gente tem uma cartografia medieval. Eu não sei vocês, mas eu amo mapas medievais porque todo aquele desconhecido, aquilo que eles não sabiam que era, eles botavam na área dos dragões, né? Dos monstros marinhos. Então, eles preenchiam o desconhecido com aqueles monstros, cobras gigantes, dragões. Aqui é um exemplo que eu estou ilustrando. Outro, outro mapa medieval. Aqui, mais recente, uma planta, né? A gente vai discutir o que é planta, o que é mapa, é uma questão de escala, né? Uma planta da cidade do Rio de Janeiro de 1769. E o que que é? Eu trouxe esse conceito de cartografia que já está fazendo 30 anos esse conceito. Ó, já é de 1991 da Associação Cartográfica Internacional. Mas, apesar disso, eu acho ele bem de vanguarda porque ele não entende cartografia, essa representação como mapa, né? Vai começar a tratar a cartografia, né? E aqui a gente tratando a cartografia já como ciência e não como uma atividade como aquela que eu mostrei nos primórdios. mas vai dizer que a cartografia é uma ciência que trata da organização, apresentação, comunicação e utilização da geoinformação. E aqui já utiliza o termo geoinformação. E essa organização, apresentação, comunicação, utilização da geoinformação, ela pode ser feita de uma forma visual, numérica e até tátil. Né? Pra quem... Ninguém vai merecer, por exemplo, as maquetes, e assim por diante. E inclui todos os processos de elaboração após a preparação dos dados, bem como o estudo e a utilização dos mapas ou meios de representação em todas as suas formas. Então, quando a gente está falando de cartografia aqui, a gente está falando de mais do que um mapa. A gente está falando de representação da geoinformação em todas as suas formas. Né? E a cartografia, obviamente, ela passou por muitas transformações. Desde aquele mapa em argila, vamos dizer aqui, né? Mapa em argila, do mapa em papel, ao mapa digital. E, na atualidade, foram uma série de métodos para produção de mapas e atualização cartográfica que foram evoluindo gradativamente, seja com as ligadas dos computadores, do GPS, das imagens orbitais, censuramento remoto, da cartografia assistida por computador, banco de dados, e dos sistemas de informações geográficas, né? Que vai estar presente, vai ser nosso companheiro aqui nessa disciplina o tempo todo. O que que são os sistemas de informação geográfica? E guardem aqui esse nome, Sistema de Informação Geográfica, ou SIG, S e G. Vai ajudar vocês na hora de procurar a primeira atividade. SIG, ou GIS, em inglês. G e S, Geographical Information System. Então já acostumem com essas letrinhas, SIG ou GIS. Eles são sistemas que realizam o tratamento computacional dos dados geográficos. E que são muito bacanas porque eles vão permitir a gente integrar dados de diversas fontes. Então na hora de representar o mundo real, a gente vai usar várias camadas de informação, né? Seja informação sobre o uso do solo, informação sobre elevação, sobre o cadastro, sobre as ruas e assim por diante, sobre as pessoas. E com o advento desses sistemas de informação geográfica, da cartografia digital, houve uma mudança de paradigma no campo da cartografia. A gente passou de uma abordagem mais tradicional, que ainda é útil, mas uma abordagem mais tradicional, que é aquele paradigma da comunicação, em que a gente entendia um mapa como um produto final, não sei como é a escola de hoje, mas a gente tinha aquele atlas, aquele mapa impresso, o mapa como um produto final, que ele é elaborado para comunicar algo através de símbolos, mas os dados que deram origem àquele mapa, eles não eram disponibilizados. O usuário não tinha como interagir com aqueles dados que deram origem àquele mapa de uma forma que ele fosse mais útil, que fosse mais adequado para o seu problema. O usuário interagia com mapas formais, com mapas prontos. E isso mudou. Hoje, a gente já tem uma abordagem mais alternativa, um paradigma mais analítico, holístico, em que a gente mantém os dados brutos. Por isso que essa disciplina, ela vai ter um módulo focado na questão dos dados, em discutir os dados, porque eles são matéria-prima para o nosso trabalho. Então, a gente vai lidar com dados brutos o tempo todo. Então, agora, a gente mantém os dados brutos e a gente vai apresentá-los de acordo com a necessidade do usuário. Então, o potencial analítico do mapa, da geoinformação, ele é exacerbado. Agora, a gente tem uma maior interação do usuário. Então, além de interagir com os mapas formais, que continuam importantes, a gente vai ter uma aula sobre elaboração de mapas, como fazer um mapa bonito, continua importantíssimo, mas além de interagir com os mapas formais, o usuário, hoje, ele interage também com aqueles mapas que são transitórios, né, que dá o zoom, uma visualização que é similar ao mapa, né, ah, quais são os bairros com renda média inferior a três salários mínimos, a gente faz uma consulta e vê aquilo que nos interessa naquele momento, né, então, algo muito mais, que nos permite fazer análises mais ricas, é outra dinâmica com os dados, né. E já o processamento, né, falei um pouquinho de cartografia, agora eu vou falar do outro nomezinho que tá na disciplina, né, cartografia e já o processamento. Já o processamento, eu vou até dar um suspiro aqui, assim, ah, é um termo super amplo, né, ele vai, quando falam que eu sou especialista em já processamento, até me dá um suador, assim, porque envolve tanta coisa de já processamento, ninguém é especialista em tudo, né, ele é um termo super amplo, ele vai envolver tecnologia de coleta, de armazenamento, tratamento e análise da informação espacial, então, quando eu falo de coleta, vai envolver, desde questões da cartografia digital, do censureamento remoto, fotogrametria, topografia, a gente coleta dados, né, topografia, o GPS, dados alfanuméricos, né, quando o IBGE vai lá coletar as informações, fazer o recenseamento, ele tá lá com o aparelhinho que, que é um GPS também, né, que carrega as informações geográficas, então, tudo isso faz parte desse mundo da coleta de dados, que é um mundo em si, né, tem a questão de armazenar, se a gente coleta dados pra caramba, e a gente coleta dados o tempo todo, precisa armazenar isso, e não é trivial, então, existe um mundo de pesquisas nessa área de banco de dados geográficos. O que a gente vai ficar mais ligado aqui é nessa parte de tratamento e análise, como tratar esses dados, como analisar esses dados, como tirar conclusões sobre esses dados, né, né, então, desde modelagem de dados, fazer uma reclassificação, fazer uma álgebra de mapas, né, colocar informação de um sobre outro, geostatística, assim por diante. Então, aqui nesse curso, a gente vai ter o beabá dessa análise de dados, mas que é o que vocês vão usar mais, né, na vida de vocês, tentar tirar conclusões, né, e a gente tem que integrar tudo isso, né, então, e se integra por meio dos sistemas de informações geográficas, que são esses sistemas, né, é um sistema, são sistemas computacionais de coleta, de armazenamento, de manipulação e de saída de dados geográficos. E é importante essa palavrinha, sistema, não é um software, muita gente confunde, SIG, sistema de informação geográfica, com software, o software, ele é um componente desse sistema, né, então, se a gente for ver a anatomia de um SIG, então, lembrando, SIG, sistema de informação geográfica, e em inglês, GIS, né, G e S. Então, se a gente for ver a anatomia de um SIG, envolve software, hardware, dados, pessoas, uma série de procedimentos, rede cada vez mais presente no nosso dia a dia, né, e o que seria software, vamos falar o primeiro componente, né, é um programa de computador, professora, qual software? Não, não tem o melhor software, né, tem software que é melhor para uma coisa, tem outro software que vai ser melhor para assessoramento remoto, outro que vai ser melhor para a questão da análise de dados, da análise estatística, então, ela é uma coleção de softwares, né, que vão ter essa função de armazenar, processar e analisar dados espaciais. Vão ter os softwares proprietários, né, softwares proprietários bem conhecidos e bem populares, né, é o ArcGIS, o ArcGIS da ESRI, é o software bem conhecido, a ESRI é meio que a Microsoft desse mundo gel, né, então o ArcGIS é um software que certamente vocês não ouviram falar, vão ouvir falar, tem o ENVI, que é um software mais dedicado a censuramento remoto, né, e tem uma série de softwares gratuitos, tem softwares desenvolvidos pelo IMP, o TerraView, o Spring, o software QGIS, que é o que nós vamos usar na disciplina, que eu vou pedir para vocês instalarem no computador de vocês, e essa é uma coisa chata da disciplina, a gente precisa de um computador, tá, porque é uma disciplina que a gente vai ter que instalar software, vai ter que baixar os dados, vai ter que visualizar os dados, então é uma disciplina que demanda, não dá para fazer só do celular, né, inclusive a nossa ferramenta, o GatherTown, também funciona, nosso laboratório virtual, que eu vou chamar, né, ele também funciona mal no celular, então é uma disciplina que vai demandar um computador, certo, e a gente vai usar o QGIS, no próximo curso de métodos e técnicas de análise, a gente vai usar, além do QGIS, outros softwares que são mais dedicados à questão estatística, como o Geoda, mas então não é um software, são vários softwares que a gente vai ter contato ao longo, vocês vão ter contato ao longo dessa carreira de vocês, então, e não se apeguem a software, né, porque eles, eu vou falar Game of Thrones segunda vez, nossa, a professora não superou o fim do Game of Thrones, não superei, mas eu dizia para os alunos que software era igual o personagem do Game of Thrones, quando a gente começa a se apegar, eles morrem, né, então, não se apeguem, nossa, eu adorava um software que chamava o ArcView, era o avô do ArcGIS, ele era tão bonitinho, ele era tão levinho, achava ele tão legal, morreu, não tem mais, né, então, vocês vão ter que usar vários softwares na vida de vocês, não se apeguem. Tentem usar os livres, obviamente, porque vocês vão ter sempre mais flexibilidade, se vocês começam nessa vibe de usar software livre, é melhor. Bom, e hardware? Vocês vão precisar de hardware, como eu falei, né, a gente vai precisar de um computador. Ó, o Diego, o próprio ArcGIS Desktop está com data marcada para morrer, tá vendo? Quem se apegou, agora vai ficar chorando, não adianta. Ai, tá vendo? Aí já vem o ArcGIS Pro, e é assim. O hardware, então, como eu falei, se não precisar de um computador aqui, aí precisa de um GPS ali, enfim, a gente precisa de uma série de equipamentos para que o software possa desempenhar suas funções, né, então, é o componente físico do sistema, vai incluir computadores, periféricos, plotter, scanner, e assim por diante. Aqui, para o curso, a gente vai precisar só de um computador. Outro componente desse sistema são os dados, né, é o material que alimenta esse sistema, que vai nos permitir gerar as informações, né, converter esse bando de dados, né, vamos organizar num banco de dados, deduzir, extrair informação a partir disso. E esses dados vão vir de diversas fontes. E é claro que esse tema é um tema quente da atualidade, porque a gente vem gerando dados loucamente, e se antes o problema era a escassez de dados, hoje, um dos problemas é a abundância de dados, né, o Big Data, e isso nos impõe novos desafios, né, como lidar com tanto dado, né, extrair algum sentido, né, tirar alguma informação desse monte de dados, que tem muito lixo também. Outro componente, o principal dessa anatomia do sistema são as pessoas, né, a gente precisa ter gente qualificada com capacidade de projetar, programar, manter um sistema com dados, realizar análises, interpretar resultados, e isso requer treinamento, requer experiência em vários campos do conhecimento, vocês vêem, ó, vou ter que saber um pouquinho de cartografia, né, alguns conceitos básicos de ciência da informação, vai ter que ter experiência no software, que vocês vão adquirindo com o tempo, conhecimento dos dados, quais são os tipos de dados que tem no Brasil, como que eu conhecer esses dados, o que eles significam, habilidade para conduzir essas análises espaciais, então, é o que eles chamam de Spatially Aware Professionals, né, de profissionais capacitados para trabalhar com dados geográficos, são vocês, né, aqui, é o beabá, a introdução, é capacitação de vocês, para que vocês sejam esse profissional capacitado em trabalhar com dados geográficos, porque é fundamental para o colegiador territorial ter essa habilidade. E associado com a questão das pessoas, estão os procedimentos, né, com esse treinamento, vocês vão conhecer essas técnicas adotadas pelos usuários, vão ter tudo a ver com a experiência de vocês, que procedimento é mais adequado para eu responder essa pergunta que eu tenho? E essa é uma grande, sempre uma grande questão, né, isso vai ter uma super influência na qualidade dos resultados e das análises de vocês, vocês estão fazendo, aplicando as técnicas certas, interpretando essas técnicas de maneira adequada. E a rede, que conecta tudo, né, daqui a algum tempo a gente não, acho que a gente não vai ter mais nem QGIS no desktop, né, já vai estar tudo conectado, a gente já acessa lá os bancos de dados do Google, os dados já estão na rede, então, essa tecnologia da internet que vai aumentando o uso e a capacidade desses equipamentos portátiles, de comunicação, de compartilhamento de informações, cada vez mais presente nesse campo, poderia ser diferente. E o geoprocessamento, os sistemas de informação geográfica, eles não pertencem a nenhuma disciplina, é dos cartógrafos, os geógrafos, ou os engenheiros, não, é um campo que evoluiu a partir da convergência entre distintas disciplinas, que tem essa localização geográfica como uma questão importante a ser observado nos seus estudos. Então, é uma tecnologia fronteiriça, né, várias disciplinas se servem dessa tecnologia e contribuem para essa tecnologia. Então, uma tecnologia fronteiriça é importante para aqueles que usam, né, que adotam o espaço computacionalmente representado, que tem esse espaço computacionalmente representado como uma linguagem comum, certo? E isso reforça ainda mais o papel, a importância desse instrumental para o planejamento territorial. Podem, não tenham sombra de dúvida que esse instrumental, ele é super importante para vocês. Aqui, geralmente, na aula, na sala de aula, eu passava um tempão falando de aplicações, mas hoje eu não vou falar de aplicações, eu falando de aplicações, não, porque vocês vão trazer aplicações para esse curso, inclusive, é a primeira atividade. Eu vou dar alguns exemplos dos trabalhos finais de geoprocessamento. Tem no meu blog, eu deixei aqui o endereço, dos trabalhos que o pessoal fez, e ficou super bonito. No quadrimestre suplementar, a gente montou um geopainel Covid-19, que não é o caso, nesse quadrimestre o tema é livre, já era no quadrimestre passado, mas aí convergiu, todo mundo quis trabalhar sobre Covid, e teve trabalhos muito bacanas. Foram trabalhos individuais, que não vai ser o caso nesse quadrimestre, trabalhos vão ser em equipe. Teve o trabalho da Cíntia, que foi bem interessante, que ela falou sobre mapas e narrativas. Ela analisou os óbitos por coronavírus no município de São Paulo, e mostrou como, dependendo da forma como você trata essa informação, como você espacializa essa informação, ela traz uma narrativa diferente sobre o fenômeno. Então, a inspiração para esse trabalho foi um livro que eu recomendo, que se chama How to Lie with Maps, como mentir com mapas. Outro trabalho super interessante foi esse da Renata, sobre as suspeitas, opa, desculpa, gente. Sobre suspeitas de subnotificação de casos de Covid no Brasil, uma análise dos registros de óbitos causados por doenças respiratórias. Então, ela pegou aqueles registros de óbitos por doenças respiratórias e comparou com as estatísticas de Covid. Lembrando que a gente estava no início da pandemia, né? Outro trabalho super interessante, fez uma análise sobre a rede urbana do estado de São Paulo e a disseminação dos casos de Covid. Então, também pegou os casos, dados temporais sobre a Covid e foi mapeando e viu a relação disso com a rede urbana do estado de São Paulo, o trabalho da Natália. E tem outros trabalhos muito interessantes lá, eu peguei só esses três, que eram os três primeiros que estavam lá no meu blog. E de anos anteriores, também trabalhos muito bacanas, muito bons. Esse aqui até virou um artigo, um artigo apresentado no Geoinfo, que o pessoal fez um índice de acesso a equipamentos de lazer e cultura, espacializou esse indicador e comparou, pegou dados de remoções de favelas, então pegou esses casos, como que era a acessibilidade, né, a equipamentos de lazer antes e como ficava depois da remoção. É um trabalho bem bacana. Outro trabalho bacana, que via o perfil sociodemográfico dos moradores de áreas suscetíveis a movimentos de massa e inundações de São Bernardo do Campo. Então, aplicações são múltiplas, né, teve pessoal que pega dados da OD, de mobilidade, tem pessoal que pega dados de risco e vai comparar com dados socioeconômicos, tem o pessoal que trabalha a questão racial, tem o pessoal que tenta entender melhor as questões desigualdade de gênero, então o que não falta, né, é tema pra vocês trabalharem na disciplina. E aí vem a minha pergunta, eu queria saber um pouquinho, pensem aí rapidinho, que tema que inspira vocês no planejamento, que tema que vocês gostariam de explorar no trabalho da disciplina, né, pensem aí, entre no www.menti.com, o código, Diego ou Danilo, se vocês puderem botar no chat aí, o código é 1723265, e eu quero que vocês coloquem aí temas que vêm à cabeça de vocês, saúde, educação, mobilidade, questão racial, questão socioeconômica, questão de infraestrutura, acesso à infraestrutura, emprego, enfim, o que que inspira vocês e vocês gostariam de trabalhar? Então, vamos lá, vamos ver se eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, pra ir lá no Nente. 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 Vocês estão vendo a telinha, a nuvem de palavras? Sim. Ah, que bom. Vamos ver o que que inspira vocês. Meio ambiente tá bem grande, por enquanto. Habitação, habitação tem, aparece duas vezes, também gosto de tratar a questão da habitação. Ruralidades, urbanização, saúde pública, mobilidade, mobilidade aparece diferentes, ó, mobilidade é um tema que sempre acaba no meio das minhas nuvens de palavras. Acho que é um... Ruralidades, saneamento básico, aparece aqui duas vezes, dados sócio-demográficos, saneamento, aparece três vezes, né, habitação, habitação central também. Expectativa de vida, mais importante, meio ambiente. Ótimo, pessoal. É isso aí, mobilidade sempre ganhando destaque, porque será, né, saúde. Muito bom, já tivemos... Ah, tem gente participando, então vou esperar um pouquinho. 24. Então tá, já tivemos 24 participações, é isso aí. Então ficamos... Deixa eu ver se eu fechei, acho que sim. Volting is closed, tá. Então ficamos com mobilidade, questão do ambiente, questão da expectativa de vida, que tem muito a ver com saúde, que eu também vi aqui, lazer, educação, a questão do rural, questão da infraestrutura, saneamento, então vocês veem desemprego, alimentação, risco ambiental, habitabilidade, quando seja habitabilidade, alimentação sustentável, concentração de renda, às vezes aparecem as mesmas coisas com outras palavras, né, socioambiental, socioeconômico, cidade, lazer e cultura, vulnerabilidade, desigualdade, tá vendo, pessoal? Já estão, começaram inspirados já, né, não falta, é, deixa eu parar de compartilhar, depois eu mando essa nuvem pra vocês, eu boto no mudo, e vamos voltar pro, pra minha apresentação. Muito bom, né, Então, baseado nessas respostas que vocês deram, eu vou compartilhar a nuvem, inclusive, com vocês, eu vou lançar aqui a primeira atividade, certo? Que é um aquecimento pro trabalho final da disciplina, e é uma atividade que já tem que ser realizada em equipe, então, daqui, desse momento, aqui no Google Meet, eu vou pedir pra vocês entrarem no nosso laboratório virtual, que eu vou botar esse link aqui, tá no mudo, mas eu boto no chat, no final, pra gente entrar no laboratório virtual, e quando eu entrar no laboratório virtual, o que eu vou pedir pra vocês? Explorem o laboratório virtual, vocês vão ver que cada um vai ter o seu avatar, né, então, cada um vai ser um bonequinho, andem pelo laboratório, conversem, topem com os colegas, vocês vão ver que essa plataforma, quando você chega perto do avatar do outro, abre uma videoconferência só entre aqueles que estão próximos, e se você sai de perto dele, teve uma vez que eu estava mostrando pra uma professora, e ela não tinha entendido o negócio, então, ela queria explorar o ambiente, mas ela saía de perto de mim, aí eu tinha que ficar correndo atrás dela, pra gente poder continuar a conversar, entendeu? Porque senão a videoconferência fecha, então, a videoconferência, ela se abre entre aqueles cujo avatar estão, cujo que eles estão próximos, né, no videogame, digamos assim, então a ideia é que vocês explorem esse ambiente agora, conversem com os colegas, ó, eu tô afim de fazer um trabalho nessa área, você também, pode usar o chat, quem tá afim de fazer um trabalho em mobilidade, vem aqui perto de mim, né, vocês vão ver que nessa plataforma, ela tem uma área de chat, então tirar meia horinha pra entender a plataforma, entender que tem um chat que a gente manda chat pra todo mundo, mensagem pra todo mundo, ou você pode mandar um chat só pra uma pessoa que você escolher, ou só pras pessoas que estão perto de você, né, então tirar uma meia horinha pra entender a plataforma, tentar brincar com ela, conversar com os colegas, e começar, tô afim desse tema, quem mais? Tentar esboçar alguns grupos, e dados os grupos, né, eu vou pedir pra vocês procurarem artigos, ou relatórios, né, trabalhos, que usem geoprocessamento pra tratar problemas relevantes pro planejamento territorial, e discutir com o grupo, então é legal que já seja um grupo que esteja interessado no mesmo tema, né, então vocês vão formar esse grupo, aqui é a cara do nosso laboratório virtual, tá, então cada um vai ter o seu avatar, tem uns espacinhos de trabalho aqui, quando eu ficar aqui, ou qualquer um de vocês, ficar aqui significa que vai conseguir falar com todo mundo, é como se estivesse no palanque, né, aqui, à medida que vão entrando as pessoas, você vai vendo as, vocês conseguem ver a setinha do meu, do meu mouse, tá, à medida que vai, vocês vão vendo, ah, Flávia, vai vendo o nome das pessoas, às vezes a gente perde as pessoas, né, se você quer localizar alguém, alguém falou, quem que é mobilidade? Você, eu quero, então você vai querer ficar perto dessa pessoa, então você clica com o botão direito em cima do nome da pessoa, e tem lá, locate, quando você faz isso, leva até a pessoa, e aqui, onde está esses balõezinhos, são os chats, que a gente pode mandar chat para todo mundo, só para o nosso grupo que está perto, ou só para uma pessoa em particular, só para a professora, por exemplo, só para mim. Tem uma mãozinha aqui, igual no Google, então se quer falar comigo, pode levantar a mão, que aí eu, quando eu estiver liberada, então a ideia é que a gente usa esse tempo das aulas práticas, nesse espaço, aí vocês estão em casa, mas quer falar comigo, levanta a mãozinha, eu chego até vocês, e a gente pode trocar uma ideia, tirar dúvida, e assim por diante. Então esse vai ser o nosso laboratório virtual. Então o que é o trabalho? Esse é a atividade 1. Vocês vão selecionar, o grupo vai selecionar um artigo, um relatório, né, claro que vocês não vão entender todo, tudo o que eles fizeram, porque é o primeiro contato de vocês com o geoprocessamento, o que vocês têm que entender? Qual o objetivo, o que os autores queriam fazer naquele trabalho, né, a gente quer entender isso, não sei o que, o objetivo do trabalho, eles vão explicar a metodologia, vocês não precisam entender tudo, vocês vão explicar o que vocês entendem da metodologia, e o que não entendem vocês vão falar, ah, eles falaram disso que a gente não sabe o que é, entendeu? Vocês vão ser, claro, isso aqui eu não sei o que é, vocês não vão aprender. Então, apresentar o que vocês entenderam da metodologia, e eventualmente falar o que não entendeu, e os resultados, ó, eles tiraram essas conclusões aqui, eles fizeram esses mapas, fizeram essas representações, e essas foram as conclusões que os autores tiraram. Então, principalmente, entender o que os autores queriam, o que os autores concluíram, o meio do caminho, é provável que ainda esteja um pouco confuso, traz o que entender desse meio, né, e vocês vão fazer uma pequeníssima apresentação, sem pressão, tá, três slides pra falar esse objetivo, o que entender, pra apresentar na próxima terça-feira, né, e essa apresentação, eu vou pedir pra vocês colocarem num Google Slides que eu já preparei, esses três slides. Então, vai ser um Google Slides que a gente vai ter um repositório dessas aplicações que vocês separaram, né, então, três slides pro grupo um, três slides pro grupo dois, três slides pro grupo três, e na próxima terça-feira, eu vou abrir a aula, né, abrindo esses slides. E aí a gente vai bater um papo sobre essas aplicações que vocês escolheram, se isso é promissor pro trabalho de vocês, vamos conversar que tipo de dado poderia usar, começar assim, aquecer pro trabalho final, começar a vir luzes pra que a gente juntos, né, vocês não estão sozinhos aqui, pra que juntos a gente pense nos trabalhos de cada grupo, certo? Então, esse aqui é o slide que eu preparei, ó, grupo um, vocês vão falar o tema, o nome do artigo, o relatório, a fonte, e explicar o objetivo, os resultados, a metodologia em três slides, né, então, deu, é isso, início da atividade, eu vou colocar aqui, deixa eu parar de compartilhar, eu vou colocar aqui agora, o link do Gather, do nosso laboratório, e vocês vão entrar e brincar no início, vão brincar com esse laboratório, e tentar já achar o seu grupo, achar a sua tribo, né, vão brincando e tentando achar a tribo, e aí, o que nós queremos na aula de hoje, né, pensando que até uma, claro que a gente não precisa ficar até uma, mas que vocês achem o grupo de vocês, e comecem a separar um artigo, né, um artigo que vocês vão ler, vão discutir na sexta-feira, porque na sexta-feira eu vou falar meia horinha, e depois é tempo pra vocês discutirem o artigo, na sexta vocês continuam discutindo o artigo, montem os três slides que a gente vai discutir, e vocês vão apresentar junto comigo, na semana que vem, tá bom, então aproveitem o tempo de aula, né, é essa a ideia desse curso, aproveitem esse tempo, vamos utilizar, não vamos desperdiçar tempo. Deixa eu botar aqui, ah, o Diego já botou, o link do Gather Town, então agora, eu vou ficar aqui na sala, porque se alguém não conseguir entrar, pode pedir socorro por aqui, não tô conseguindo, mas vamos todo mundo tentar entrar agora no Gather Town. tá, eu vou parar de gravar aqui. Flávia, desculpa se você já falou essa informação e eu perdi, mas é um grupo de quantas pessoas? Ah, eu não falei, é quatro. 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 Quatro.